E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado nós finalmente comemoramos o início dos Phantom Thieves, a grande abertura triunfal deles. E nesse episódio nós podemos tanto sair com o Ryuji ou com a Enna. Na verdade, com a Enna a gente ainda não pode, porque eu não tenho o nível de kindness necessário pra isso. Eu preciso avançar pro próximo nível. Então, nesse caso, eu só vou sair com o Ryuji mesmo. Eu quero colocar aqui um Persona pra poder... Eu já tô com ele, beleza, maravilha. Eu queria botar um Persona Chariot pra poder ganhar mais bônus ainda, porque ele saiu com o Ryuji. Então, parece que ele quer me chamar pro treino. Eu provavelmente vou acabar pegando o Live comigo se eu for sozinho. Enfim, deve ser mais eficiente se nós dois treinarmos juntos. O que você acha? Eu acho que eu posso me tornar mais próximo do Ryuji se eu estiver com um Persona Chariot tipo o Slime. E sim, eu usarei o Slime aqui pra isso, porque eu recomendo isso pra todo mundo. Sempre que você for fazer algum Confident, tenha equipado o Persona da Arcana da pessoa que você vai fazer o Confident. No caso do Ryuji é Chariot, o Slime também é Chariot. Fazendo isso, você ganha mais bônus se você responder algo que agrade ele. Enfim. Droga. Eu quero me mover mais, só que eu não consigo. Eu tava treinando pros campeonatos nacionais naquela época, mas... Agora eu tô horrível, cara. O que diabos você está fazendo aqui? Nakaoka! Takeshi! Correndo, hã? Eu vi você pela janela. O que foi? Você vai tentar agora voltar pra equipe de corrida rastejando? Claro que não! Falando nisso... Esse não era o seu lugar secreto de treinamentos. Bem, esse lugar agora é nosso. Você sabe. A ex-equipe de corrida. Nós não temos nem mais armários para poder guardar as nossas coisas. Graças a você sabe quem. Vamos tentar não brigar, pessoal. Nós não estamos brigando. É. Não tem nada de briga aqui. Nada bem perto disso. Peraí. Você não é aquele estudante transferido? Você realmente está saindo com esse perdedor? É melhor tomar cuidado. Ele vai te bater no momento que achar que tiver raiva de você. Eu soube que o pai dele fez a mesma coisa. Tipo, pai e filho, sabe? Agora, isso sim que eu chamo de assustador. Ei! Isso não tem nada a ver com isso! Holy shit. Ok. Aguenta as pontas aí, cara. Fica firme. Meu Deus, eu sou muito bundão nessa briga. Ai, caramba. Olha. Naquela época, eu... Eu não preciso das suas desculpas. Oh. Ops. Todo mundo aqui passou pelas mesmas porcarias com o Kamoshida. Ser batido. Os exercícios impossíveis. Mas nós aguentamos pelo bem de todos da equipe. Mas não. Você tinha que ir lá e foder tudo. Cara, eu fui muito burro por sequer pensar que você era meu companheiro de equipe. Isso era tudo que eu tinha pra dizer. Tô fora. Eu quase bati na cara dele quando ele começou a falar do meu pai. Eu não mudei nem um pouco, né, não? Mas, ei. Você até que me ajudou ali, tentando me acalmar. Que bom que você tava aqui comigo, cara. Valeu. De verdade. Meu Deus. Eu sinto o laço mais forte com o Ryud. Legal, cara. Me sinto mais próximo dele com essa batida de mão. Ok. Conseguimos nível 3 do nosso Confident Charity com o Ryud. Isso é bom. Vamos ficar por aqui hoje. Ei, Nakaoka. Por que você não chutou a bunda dele? Hã? Qual o seu problema? E agora eles tão discutindo uns com os outros. É melhor ficar fora disso. See ya. Enfim. Foi bom treinar contigo hoje, cara. Não, sou eu. Você pode falar? Eu queria te agradecer por hoje, cara. Eu tô te devendo uma. Eu fico com raiva muito fácil. Eu tenho que trabalhar isso de algum jeito. Diego. Não, eu não posso te culpar por isso, né? Não, certeza é culpa minha, cara. Além disso, eu não posso ficar causando escândalo. Não quero te arrastar pra uma furada. O que será que eles estavam discutindo naquela hora? Mas, ei. Eu não tô ali fora, então. Não, não tem nada a ver comigo. Valeu de novo por hoje. Não esquece de massagear suas pernas antes de dormir, tá bom? Até mais. E finalmente nós podemos sair pela cidade durante a noite. Você agora pode sair pra onde quiser. Ah, parando pra pensar. Nós podíamos passar lá naquela loja de airsoft pra devolver aquela sacola. Ah, sim. Você também tem algumas armaduras aí meio sujas. Que tal eu levá-las pra lavanderia? Não, Mona. Obrigado. Eu posso sair de yoga já. Você quer que eu passe meu tempo na lavanderia? Por favor, cara. Pode deixar, Sojo. Eu vou tomar cuidado. Finalmente um pouquinho mais de liberdade. Eu não acredito nisso. Essa cidade, essa ruazinha. Ainda tem uma grande cidade nos aguardando aqui atrás. Eu não acredito nisso. E aqui estamos nós. Na grande Shibuya. Na rua central, cara. Quero muito estar aqui um dia. Bom, tem uma coisa que eu preciso fazer antes de sequer ir na loja de airsoft. É vir na Velvet Room fazer algumas fusões. E agora que eu fiz algumas fusões e alguns personagens que eu precisava pra possivelmente continuar alguns confidants. Nós podemos ir pra loja do UI. Mas... Bom. Então antes de trocarmos os personagens que eu peguei aqui agora. Eu fiz a Ruapo. Fiz outros também. Só por garantia. Mas... Ruapo. Da Arcana Ranger. É que eu preciso pra poder... Prosseguir com o UI. Se eu acabar fazendo o confidants com ele. Eu não tenho certeza se é agora. Eu não me lembro exatamente. Mas... E aí UI? Hein? Você veio bem na hora. Pequena mudança de planos. Aquela bolsa de papel... Era toda sua. Você pegou ela em algum lugar por aí. Não tem nada a ver comigo. Entendeu? Eu não vi você tocando nem nada com ela. Estamos claros. Oh! Ok! Obrigado! Se for só isso, então pode ir pra casa. Você pode ficar olhando pra vitrine em outra loja. Aquele modelo modificado é bem poderoso e vai nos ajudar bastante nos palaces. Vamos perguntar pra ele sobre aquilo que tinha dentro da sacola. Não se assusta, Jack. É sua pergunta! What? Mas ele acabou de nos dar. Eu não consigo fazer o confidants com ele ainda. Eu não tenho guts. Ué! Talvez... Aceitando o Big Bang Challenge iria te ajudar a conseguir mais guts. Você vai comprar ou não? Ah... Bom... Agora que eu tô aqui, talvez. Quem sabe? Deixa eu ver. Ah... Não tem nenhuma coisa que eu queira. Não, também não. Se eu comprar, vai ser proteção, mas eu não quero agora. Eu tô de boa. Valeu, UI, pela arma, viu? Deve valer uma fortuna, cara. Com certeza eu vou equipar ela depois. Ok! Então... Eu posso vir aqui no Big Bang Burger! Oh, o que que é isso? Quem é você? O que é? Tá interessado na minha arte. Eu duvido que um moleque como você entenda ela, mas... Você parece que sabe o que que tá rolando aqui. Diferente daquelas outras meninas. Meninas, eu acho que você merece apreciar a minha arte. Com esse charme que você tem, eu posso te vender isso. Ah! Dependendo do meu charme, você vai me vender coisa nova. Ok, hein? Eu volto aqui quando tiver mais charme, cara. Eu prometo te ap... Eu não sei. Eu venderia tudo pra qualquer pessoa, até a pessoa mais feia do mundo, mas... Tudo bem. Essa é a sua arte. Bem-vindo ao Big Bang Burger! Aberto 24 horas por dia, porque não existe dia ou noite no espaço. Nós estamos oferecendo agora o desafio Big Bang Challenge. Se você conseguir terminar um hambúrguer especial super gigante no tempo, você vence. E a recompensa é um luxuoso prêmio. Big Bang Challenge! O melhor desafio de todos se você quiser ganhar guts em Persona 5. O melhor jeito de todos. É muito bom isso daqui. Você vai... Você precisa de outros atributos também, se você quiser ter mais chance de ganhar. Mas de qualquer jeito, você ganha muito guts aqui. Enfim. Você só gasta 500 e ien. Então... Por que não? Tá de graça praticamente de noite, então... Nós agora estamos oferecendo a edição limitada Earth Burger. Ah... O que você vai querer hoje? Eu vou aceitar o desafio do Earth Burger, minha filha. Hum... Você vai poder pagar apenas 500 e ien, se for agora durante o horário da noite. Gostaria de tentar? Você pode ganhar um pouco de guts, se fizer esse desafio. Mas tem certeza que vai conseguir comer a coisa toda. O desafio vai custar apenas 500 e ien. Vamos pagar, eu aceito, moça. Isso é um roubo, cara. São 5 dólares. Vocês vão ver o tamanho do alburgo pra vocês verem se vocês não pagariam 5 dólares nisso. Muito obrigada por aceitar o Big Bang Challenge. Essa é a sua primeira vez, não é? Então você vai começar no Third Mate. É o nível deles. Portanto, seu foco será o... É maior do que eu pensava! Esse hamburguer é tão volumoso quanto um cometa queimando no céu. Ele não vai ser tão fácil assim de ser derrotado. Mas você deve conquistar esse desafio. E você será recompensado com um prêmio extravagante. Oh, o prêmio parece legal. Boa sorte, Jack. Muito bem, então. É hora de 30 minutos do Big Bang Challenge começar. Preparar e vai! Ai, meu Deus. E agora vamos? Por 5 dólares tu come tudo isso? Olha que absurdo! Parece que todo o alface está aqui. O hambúrguer já está frio. Meu Deus! Não se apressa, raperas. Vai no seu ritmo. Você consegue! Eu estou tentando, Mona. Eu juro que eu estou... Ah, não deu certo. Mas começou cheio de energia no início. Bom, eu acho que leva um pouco mais de coragem para aceitar esse desafio e se dar bem nele. Vai ser difícil completar isso com o meu nível total de guts, knowledge e proeficiência. Proeficiência. Eu admiro esse entusiasmo para aclarar a diversidade. Valeu, Mona. Esse desafio é muito bom. Olha só! O Paymon Guts! Nada mal! Que coincidência! E agora sim, eu posso encarar o UI se eu quiser. Mas é melhor eu ir para casa agora. Eu tenho que descansar minha barriga. Se mexe um pouquinho para a direita, eu não consigo ver a tela. E agora para as notícias do trem. Hoje as notícias são... A investigação nos espancamentos da equipe de vôleibol. A escola afirma que deixou os métodos de ensino para o seu professor. E qualquer noção do que estava acontecendo foi negada pelos superiores da escola. Alerta de poli na próxima semana. Um grande volume está chegando uma semana mais tarde do que no ano passado. Locais para se visitar em Tóquio. Experimente, arte e distribuia. A exibição de Madarame abre na próxima semana. As pessoas não param de falar do assunto do Kamoshida, não é? Ninguém nesse trem sabe que fomos nós quem fizemos isso. Tem certeza, Mona. O Ryud parece estar ali no fundo. Eu não sei você, mas... É brincadeira. Não voltem ao vídeo para procurar. Não precisa. Ele não está ali no fundo. Ah, sim. Vocês têm provas começando nessa quarta-feira. Não vai me dizer que se esqueceram. Não, de jeito nenhum. Enfim, hoje nós vamos falar sobre a história do cortador de bambu. A maioria teoriza de que essa é uma velha história no Japão. Outros acham que é uma velha ficção científica criada pelo mundo. Mas se você perguntar para mim, é uma velha história japonesa sobre uma terrível mulher. Digo, a precisa Kaguya dava aos seus pretendentes tarefas absurdas. Pedia presentes bonitos e então fugia para a lua. Alguns homens perdiam suas fortunas. Alguns se humilhavam e outros ficavam seriamente feridos ou até ficavam cegos. Mulheres como a princesa Kaguya ainda existem em várias histórias no mundo. Nos dias de hoje ainda. Agora, Turner. Uh-oh. Você provavelmente já ouviu que uma mulher usa vários truques para poder fazer as pessoas caírem em seu femme fatale. Ah, isso é francês? Qual é a tradução literal para femme fatale? Uh-oh. Mulher fatal é o que faz mais sentido. Francês é muito diferente em algumas palavras, mas... Não tô querendo dizer que eu sei francês. A resposta é mulher fatal. E francês, é claro. Yeah. Alguns famosos exemplos são a bruxa Morgan, Le Fay, da Arturian Legend e a rainha Salome, da Bíblia. Salomé, sei lá. Sem mencionar, é claro, a sedutora dançarina da ópera, Carmen. Que coincidência ter uma Persona User bem aqui na minha frente, que tem um Persona chamado Carmen. Uau, você deve ser muito esperto. Incrível, Jack. Parabéns. Olha um biscoito aqui. Panemona. Agora, só deixa eu avisar para vocês que as provas não vão ser tão fáceis assim para vocês simplesmente passarem a noite estudando e vocês vão se dar bem. Levem o tempo que precisarem e certifique-se de saber o material, ok? Você ouviu, moça? Cara, deve ser difícil ser um estudante. Bem, você não tem nada a perder se estudar um pouco. Dê tudo de si. Tá legal, eu tenho sim coisas a perder, tipo, eu poderia estar saindo com alguém ou comendo no Big Bang Burger, mas tudo bem, eu estudo. Ninguém desses postos não é bom. Todo mundo está só cumprindo sobre seus pais ou seus filhos. Ah, não tem nem um cinto de um cinto sobre um novo palácio. Nós não podemos encontrar tudo online. Encontrar um posto com um nome e um local está me perguntando muito. Eu acho que nós temos que encontrar um nos próprios, então. Você é sério que você sugere que nós procuramos um objetivo que até a polícia ocorreram? Sim, você está certo. Nós devemos segurar só para a polícia ocorrer até que os exames estão terminados, né? Nós podemos esperar e ver um pouco mais tempo, então se preocupe sobre se tornando com a polícia ocorrer, se isso acontece. Oh! Esse lugar está sem limites, você sabe. Nós vamos sair daqui depois que estamos terminando de conversar. De qualquer forma, o que o presidente da Sra. Consolidante quer com nós? O problema de problema, o centro de gosser, e o estudante infamante. O estudante de transferência. Hum, uma combinação interessante. Pff, uma maneira ótima de começar uma conversa. Por favor, parece que você conhece o Sr. Kamoshita muito bem. Ninguém que participa da escola pode ter interagido com ele, se eles gostaram ou não. Hum, eu ouvi que o Sr. Kamoshita usou um time de futebol para expor os detalhes do seu passado. Você não o odeia? Sr. Kamoshita, eu quero dizer. O que é isso? O que é isso? Minha amiga aqui é um homem bem-vindo. Eu não quero dizer que desculpe. Muitos estudantes foram desculpados por o que aconteceu com o Sr. Kamoshita. Os rumores sobre essa postagem de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço não estão indo embora. Eu não esperava que alguém que você gostaria dessa coisa tachada, Nijima-senpai. Eu não sei se fosse tachada. De qualquer forma, estamos terminados aqui. O Sr. Kamoshita, nós não podemos deixar se você continuar falando com nós. O Sr. Kamoshita, nós devemos ter cuidado com ela. Apenas pensemos como nos ajudar a nos preparar para ser fãntomas de pedaço de pedaço. Eu acho que você tem um ponto. Mas, cara, é tão lento. Eu estava todo esticado por ajudar as pessoas, não por estudar. Bem, eu tenho algum lugar interessante para mostrar para vocês antes. Vocês foram promissas de me ajudar com a minha missão, porém. Ah? Missão? Segui-me. O que você está nos trazendo aqui? Só faça o que eu disse. Ok, eu tenho o site do Phantom Aficionado, agora o que? Segui um posto com um nome completo. Eu já disse, não há informação sobre Big Shots, não você lembra? Mas, cara, as pessoas realmente vão colocar o nome real de alguém aqui. Isso é uma coisa assustada. Você não vai ouvir o que eu digo. Não, espera, não há nome sobre isso. Alguém está me malvindo em reuniões de conversa online. Esse é um nome. Ignore aqueles. Não há algum posto sobre problemas mais sérios? Eu não sei o que fazer sobre meu ex que está me atacando. O nome é Natsuhiko Nakanohara. Ele diz que ele é um contador no City Hall. Um trabalhador de governo está atacando alguém? Isso deve ser um objetivo de atender. Ok, agora vamos preparar a meta-nav. Nós vamos apenas entrar em um palácio? Acabou de mim? Ei, o que aconteceu com toda aquela conversa de decisão unânimo? O que você acha que devemos fazer? Isso é o que eu estou falando! Ok, então, vamos lá! Nós precisamos um nome e um lugar, certo? Então o nome é... Na verdade, nós não precisamos de um lugar agora. Apenas entrar exatamente o que eu digo. A palavra clave é... Mementos. Huh? O que você está tentando tirar? Só escutei-me! Isso deve funcionar! Eu acho. Ah, jeez! Isso de novo? Uh... Mementos, foi isso? Candidato encontrado. Temos um palácio? Só como eu pensava. Todos desapareceram! É... É meio que me parece que eu estou caminhando no ar. É isso aquele palácio de Nakanohara? Isso é meio certo, mas meio errado. Isso é um tipo de palácio, mas é diferente do que os normais. Vamos, vamos lá. As escadas aqui morrem no ar. Eu não entendo por isso. Talvez porque eles estão atrasados para algo. No ar? Como vamos lá? Como? Você usa isso todos os dias na sua caminho para a escola. Segui-me! Uh... Espere, cat! O que é esse lugar? Espere, as roupas estão mudadas? As escadas sabem que estamos aqui? Desde o momento em que entramos... Você deveria nos dizer! Nós ainda estamos segredos aqui. Eu vim para investigar algumas vezes. As escadas nunca chegam para este lugar. Mas é uma história diferente de uma vez que você irá lá. Este lugar é simplesmente teem com eles. Mais importante, o que é esse Mementos? É hora de começar a explicar. Mementos é... Everyone's Palace. Huh? O que você quer dizer, Everyone's? Um palácio tão grande como o castelo anteriormente só se forma quando uma pessoa's wishes são extremamente distorcidas. Então, em vez de muitas palácias individuales, o público general tem um palácio gigante, shared palácio. É onde estamos agora. Mementos. Agora que você menciona isso, esse lugar parece um pouco diferente de Kamoshida's palácio. Quando você diz shared, você quer dizer que eles são todos juntas? Mesmo que eles são apenas estrangeiros? Pense-se como o coletivo inconsciente. Não, não importa. Você não entende isso. Então, o que você está dizendo é... Usando este lugar, podemos até mudar os corpos de pessoas que não têm um palácio? Sim. Os passos para fazer isso são um pouco diferente, mas... Mas este lugar parece muito grande. Podemos ser capaz de se aproximar apenas por caminhar? Parece que o tempo finalmente chegou. Morgana, transforme! Vem agora, panter. As mulheres primeiro. Um carro? Não, de forma! Isso vem da forma que a cognição materializa no metal. É um pouco mais de treinamento. Não é tão parecido com como vocês transformam. Você se transformou em um carro? É totalmente diferente do que a nossa roupa muda. Por algum motivo, os gatos se transformando em busses é uma cognição extremamente ampla de cognição entre o público general. Por que um bus, mas? Não tem ideia. Espera, por que você não fez isso no castelo? Eu gostaria se pudesse, mas esse castelo foi fechado. Tem muitas caminhadas. E não tem jeito que isso fits no topo de um chandelier. Ei, Skull! Mulheres primeiro! Ei, não me engança! Isso é perigoso! Panter, por favor, seja gentil! Não, não me engança! Vamos lá! Por que vocês estão apenas sentindo lá? Eu sou uma carro, lembra? Não vou para onde, se alguém me conduz. Você não pode me conduz. Você não sabe como eu conduz. Isso é um pouco preocupante, mas eu vou deixar você lidar. Eu não tenho essa experiência para me conduz. Você é provavelmente mais habilidade do que eu também. Ok, então, deixamos a condução para você. Agora, comece o motor. Você não pode conduz se não está correndo. Ah, jeez, o que um dor. O que é a clave para essa coisa? Por que você precisaria de uma clave? Tem um botão só na próxima à direita. Isso me engança. Lá, lá, lá! Oh, lá! Isso me parece tão bom. Ah, é isso que eu ouço? Oh, o que um carro estranho. Não são os caros caros. Não sobrestioda-me o meu motor. Estamos indo full throttle. É hora de voar! Wow, que raro. Dá para sentir como se estivéssemos num palace aqui. É, eu acho que é uma diferença bem visível do mundo que estávamos agora há pouco. Enfim, Nakano Haru tá aqui em algum lugar, não é? Muito provavelmente em algum lugar da sua criação Mas não se preocupe, não é do tamanho de um palace Nosso próximo passo é encontrar a entrada pra esse segmento que ele está E essa entrada se parece com o quê? Eu não faço ideia Mas distorções fortes podem ser óbvias e se ver com os seus olhos Mas que belo que você é, não é? Que porcaria de lugar é esse? Ah, eu não sei Ryu demais Oh, shit! Ah! Pensamentos lerdos, reflexos apurados Ok, vamos lá Eu tenho que começar isso aqui logo com um zinho Porque esse cara vai ser dureza de cair assim tão facilmente Então com um zinho, pelo menos, eu consigo vários e vários technicals De preferência com o Head Bust do Ryu Nossa, vai dar muito dano Olha isso, cara! Maravilha! E agora ainda não tem um technical Então eu acho que eu posso usar o Dormina Calma Não, eu vou usar o Agui e com sorte Isso, beleza, ele está com coisa Garo, por favor, continua assim, continua assim Ele dá uma maravilha, cara, que sorte Ok, então eu vou usar o Skullcracker Isso vai dar muito dano Toma isso, minha nossa Acabou, acabou Eu acabei com ela Foi fácil assim, bom Vem pro meu lado se você quiser continuar viva, Shadow Por favor Como não? Ok, então é o seu fim Sinto muito, ninguém mandou ser teimosa Quem não iria querer se juntar ao lado do Joker aqui? Eu é que não iria querer ser o maluco de não me juntar Tá legal, vamos lá Continuar explorando o Mementos Oh, pera Eu já vi ali uma coisa no mapa Mas eu quis pegar esse material antes E... Tá bem aqui Oh Foi bem óbvio Como a Morgana disse Cara, o que é isso? Esse é o lugar Eu sinto o nosso alvo bem à frente Você está pronto pra ir, Joker? Eu nasci pronto, Morgana Ou melhor, Mona Mona, desculpa, Mona Tem alguma coisa ali na frente Parece ser a Xero do Nakano Hara Deixa eu ver Um cara de escritório da Câmara Municipal Está aquiando alguém, não é? Eu não sei tudo mal o que esse cara fez Mas se ele está aí comandando alguém Nós temos que pará-lo Tá legal Vamos falar com ele Ok, Nakano Hara Você será nosso primeiro alvo aqui no Mementos Quem é você? Você é aquele stalker? Como você não estávamos para considerar como a sua ex-feira? Ela é minha propriedade Eu posso fazer o que eu quero com ela Não é como ela não me tratou como uma coisa de brincadeira O que está errado com eu fazendo o mesmo? Você não pode me tratou como uma coisa Só porque eles fizeram isso para você O que um monte de coisa Nós vamos mudar o coração de todos os bastidores como você Há milhares de pessoas Far worse than me Agora que eu tenho o que é verdadeiramente meu Eu não vou deixar vocês tirarem de mim Olha O vencedor leva tudo nesse mundo Lute comigo e eu vou mostrar o que eu quero dizer Legal Legal, eu sei que estamos num mundo onde o vencedor leva tudo Mas isso não significa que você pode stalker a sua mulher ou sua namorada Sei lá Mesmo assim Oh Também não significa que você pode matar o Ryuji What the fuck? Ok Você está levando isso para o lado perigoso Cara, eu vou ter que acertar a sua fraqueza agora Eu sinto muito Mas você foi esperto acertando o Ryuji Logo o cara com a propriedade de raio Mas eu não vou deixar por isso Eu vou agora usar o meu turno Que eu poderia usar o Alara Saki Para poder ressuscitar ele E eu ainda assim vou ter um Alara Saki aqui Você brincou com fogo, cara Não queira ver o Ryuji puto aqui com você Vamos usar o Zinho aqui agora Maravilha E agora com a Anne Eu vou curá-lo para poder ter ele no resto da batalha Se você for com ele, você está ferrado, cara Eu juro por Deus Eu vou curar ele de novo só por precaução Porque se ele der outro crítico, é o fim do Ryuji Mas agora sim Sem mais dias Maravilha Ele foi com a Anne Perfeito Acabou para você, cara Eu não vou mais deixar você respirar por um segundo sequer Vamos lá Primeiro Alara Saki De Moots Que vão vir aqui agora Se prepara, cara Toma isso Bem na sua cara Não tirou muita vida Não tem problema Temos outro Zinho aqui Bem na sua fuça E outro Alara Saki também Por que não? Vamos lá Fatal Tips Mostre para eles O que vocês são fentos Isso soa muito cringe Também não acabou por aí Tu acha que eu vou dar Dio? Tu acha que eu vou dar Ag? Eu vou dar o Dormina em você de novo Para poder dar um Garu Que vai te dar um Technical Sabe-se lá como Mas agora sim Outro Alara Saki também Você tá gostando disso, cara? Porque eu tô Mais um Alara Saki Terceiro dessa vez Não tô tirando o turno Para respirar Agora você pode respirar Talvez Mas você errou o Ryudi Quem diria, não é? Você não vai acertar o mesmo cara Duas vezes E agora com mais um Alara Saki Terceiro dessa batalha Aliás, o quarto dessa batalha Toma isso E para finalizar Eu acho que o próximo turno Já vai ser o suficiente Zinho do Ryudi Deve dar um bom Não, eu acho que esse próximo Alara Saki O quinto da partida Não vai finalizar ainda ele Mas vai ser mais do que o suficiente Para finalizar ele Com o próximo Dormina Exatamente Você vai tomar Outro Dormina da Anne Para poder ser derrotado Com o Garu do Morgana Adeus, cara Meu Deus Fiquei bravo Você não pode matar O meu parceiro assim Nem pense nisso É isso Level up A new move? Ótimo Me dá como um pão Wow, a new move Eu... Eu me desculpe Por favor, me desculpe Eu não posso parar Obsessar Não depois dessa pessoa Eu confia Me usou E depois me desculpe Me Hold on Are you talking About that guy You mentioned earlier Matarame I was afraid Of being thrown away Again Like some Worthless thing So some selfish Bastard Was making you Suffer too Still You shouldn't have Dragged an unrelated Woman into your mess Yes I know that now I'll put an end To my love for her Hey You can change People's hearts Right? In that case Won't you change Matarame's heart Before more people Fall victim to him? Change Matarame's heart? Hm? What's that shinin' thing? It's the bud Of a treasure Had we left it be It very well May have blossomed Into a palace Joker This will make A perfect reward So Naka Nohara Had a change Of heart Right? Most likely But How are we supposed To know If we succeeded? Well The lady posted The dude's name Online If he really does Change She'll probably Comment again You do have a point Either way Training against Shadows down here Is the best It's great prep For our next target It's also nice To be able To give courage To the people Who post their Problems online On top of that We can sell Whatever treasure We get for some Cold hard cash Sounds like things Are going pretty great For us All right We did it Hold on There's somewhere I want to show you guys Before we leave What? There's more Don't worry It won't take long Well then Que não saímos Dessa sala Aqui primeiro Claro Eu já não aguentava Mais esse clima Aqui dessa sala O mil ficava Explorando o resto Do mementos Mas eu tenho certeza Que você não vai Deixar fazer isso Agora Então Vamos só voltar E seguir As suas ordens Então O que mais nós vamos fazer Tem um lugar Que eu quero mostrar Pra vocês Mais embaixo Primeiro Temos que procurar Por uma plataforma Pra descer Pera Você tá falando Da plataforma de antes Não é? É Deve ter outra Em algum outro lugar Aqui muda O tempo inteiro Sempre que você entra Espera O caminho muda Sempre? Esse lugar É a cognição De todos fundida Então Constantemente Está se misturando E mudando Mesmo assim Nosso destino Deve estar bem próximo Enquanto com você Joker Que bom que eu tenho Um GPS aqui comigo Tá legal Eu acho que ele não Quis dizer voltar Pra essa plataforma Porque aqui não Parecia ter nenhuma Escala rolante Então É Não parece ser nada aqui Pelo menos não pra baixo Ele quer ir pra baixo Ali tinha uma pra cima Mas Se não é o caso Vamos só seguir em frente Tem uma shadow Por aqui Não Agora tem uma shadow Mas aqui tem uma porta Talvez essa porta Seja que eu precise ir Não É melhor do que isso É um baú do tesouro Olha só Vou dar um close Bem legal Pra vocês verem Alerts capsule Não façam Não façam ideia O que você tem Faz A gente vai descobrir Depois Bom Eu acho que eu vou ter Que derrotar Essa shadow Não fez jeito Vamos lá Atropelada E são Slimes Ok Maravilha Que bom que o Mona Do primeiro turno Porque ele tem fraqueza Garou Então Não vai ser uma dificuldade Pra mim Oh shit Ok Agora talvez seja uma dificuldade Pra mim Que bom que ele tem Fraqueza a fogo também Então Rua Paul Acaba com isso Vamos lá Agora eu vou passar Pro Mona E eu torço Pra que você não erre Dessa vez Mona Logo a parte de você Mona Eu vou usar o turno Do Battle Pass Pra passar pra Anne E meu amigo Isso vai dar muito dano Como eu queria poder Passar de novo Pra pessoa que já tinha Passado o Battle Pass Seria incrível Eu poderia Ficar indo e voltando Ui Eu usei o Dormina Não Ah meu Deus Eu tenho Marag Eu poderia ter passado Pra Anne O tempo inteiro Cara Que perda de tempo SP Ok Agora sim Nossa cara Que droga Eu devia ter visto a atenção Que ela tinha pego uma rag Essa skill vai ser muito boa Agora no jogo E olha só Anne brilhando como sempre Foi realmente fácil Mona Você erra todas as habilidades Né Hold on a sec Vocês ouviram algo? Os trens estão totalmente correndo Claro que eles estão Nós estamos no subway Você sabe Sim Mas eu pensava Que isso era um palco Então Talvez isso é como O público Veja esse lugar Não sei Não sei As pessoas Vão por essa escuridão Todos os dias? Tá legal Eu não quero ficar aqui Eu não quero ficar aqui Pra ver o tren Te atropelando Mona Então Boa sorte aí Vamos descer Essa parede aqui Cara, que lugar bizarro O que é esse lugar? É meio que grito E um fim com isso Por que isso ainda existe? Agora espere, só veja Isso provavelmente não é um pão ordinário Se minha apontada é correta É abençado A nova área foi confirmada no Depths Updating a informação de guia Veja? É apenas como eu pensava O que você quer dizer? Essa pão não vai fugir quando eu vim aqui por mim Mas seria estranho para a parte de Mementos ser um lugar normal como esse, não é? Então você acha que tem mais? Sim Agora que a palha de Kamoshida está saindo E as pessoas estão começando a falar sobre nós Eu sabia que algo tinha que ter mudado aqui Como é que é que é? Devemos tentar ir mais longe? Devemos não Isso não é por isso que estamos aqui hoje, lembra? Nós já conseguimos acolhámos nosso objetivo Devemos ir embora e eu explico mais quando estamos em casa Hey, look A pessoa? Em Mementos? Hmm Maybe é esse Oh Tasty Hey What's he drinking? Oh Hmm I thought I felt something strange for a second So Who are you guys? We should be asking you that Good point Sorry about that It's customary for a human to introduce itself Before asking another human for its name Thanks for reminding me, Mr. Um Tanuki? No, um Hmm Cat? What took so long to come up with cat? And I'm not either of those Yeah Uh Getting confused about that seems pretty normal to me My name is Jose I'm looking for flowers I'm pretty surprised to see some normal humans running around I didn't know people could just come here Well, we are pretty special W-wait That's not important Who you are is what matters right now When you said you were looking for flowers Did you mean that floating thing? That's right, pretty lady Those seem to be the ones I've been looking for I'm collecting as many of them as I can Because I'm studying humans Studying humans? That's why you turned a flower into a drink? Yep Drinking flower juice counts as studying Hey, could you guys help me with my research? How? By collecting flowers for me I wouldn't ask you to do it for free though I find all kinds of stuff you can use while you're exploring I'll trade you some of that stuff for more flowers What do you think? Should we try and get him some flowers? Seems like it could do some good But we don't know this kid We gotta be careful Oh, I'm sure he's fine Let's give him a hand He seems like he could use it And it shouldn't be too hard to pick flowers while we're exploring, right? Okay Any other reasons? He called me pretty lady No, Lady On Eh, it's probably fine I mean, he said he'd give us useful stuff and all What'd he say? Well, are you going to help me find the flowers or not? Thanks Wait, wait Hang on a second We still have no idea who this kid is Don't go thanking us just yet, bud Aw, are you tired, kitty? You seem grumpy I am not a cat And I'm not grumpy Oh, okay Then, are you hungry? I learned hunger can make a person turn grumpy Here, you can have this Thanks Thanks, but I'll pass You're making the kid worry about you even more Guess there's no way out of this one I'll be looking for flowers around here So stop by and say hi if you see me Oh And I guess just gathering flowers would be kind of boring, huh? Since you humans seem to enjoy playing so much I'll come up with some fun games for you Ah I also remembered something humans like to say to each other Good job Oh, what the hell was that? He's studying humans Does that mean he isn't one? I mean, he just seemed like some nice kid Well, he didn't feel like a shadow I wouldn't say he's dangerous At least for now Anyways, if we see any of those flowers he wants I guess we can grab him for him Wow Hey, Angel Me esqueci completamente Hey Tem uma coisa que eu quero dar pra todos de vocês Ah Alguma coisa pra gente Sim, sim É isso aqui Eu peguei essa coisa estranha enquanto eu estava explorando esse lugar aqui Toma aqui Oh Ah Que diabos é isso? É uma estrela Pelo menos é o que parece Então, por isso que eu estou chamando ela disso Uma estrela? Ahm Então O que era que você queria nos mostrar? Humanos fazem pedidos pra estrelas, não é? Isso é interessante Estrelas garantem pedidos Então Essa estrela aqui vai garantir os seus Hã? Os nossos desejos? Oh Talvez seja legal fazer de conta Fazer de conta? Fala sério Eu vou dar isso pra você Ela é tão brilhante que é bonita Você deve querer ela também, não é? É um sinal de nossa amizade Eu sei o que é Agora eu vou embora Bom trabalho Ei, espera Vem Lá vai ele Ahm Uma estrela, né? Ele disse que Realizaria nossos desejos ou sei lá o que Ah Eu duvido que isso sequer faça alguma coisa aqui no Mementos Vem Eu acho que podemos pelo menos Tentar fazer um desejo Tá legal, tá legal Eu quero um parfait que tenha zero calorias para sempre E eu quero uma tigela de bife Com uma sopa de porco também dentro Não aconteceu nada Talvez o desejo do Skull tenha sido muito demais Olha quem fala Eu acho que não vai acontecer assim tão fácil Mas não vamos jogar isso fora Vamos ficar com ela por enquanto Bem Isso foi inesperado Mas Vamos voltar agora Mementos, né? Eu ainda não entendo esse lugar Oh, e o que foi a coisa da caixa que vimos no final? Não sei completamente Mas essa caixa deve ter sido por uma razão Se o Mementos é o palácio do público Mas isso pode ser afetado por a confiança do público Por que você sabe tanto sobre isso, Morgana? Minhas lembranças são um pouco fechadas Mas eu preciso saber o que está na profundidade do Mementos Não importa o que Não importa o que? Mementos não é só um palácio de todos É a raça de todos os palácios Existe que palácios como os Kamoshidas Com um regalo Não existiam Então se nós pudermos fazer algo Sobre a maior causa de distorções Eu tenho certeza que minha aparência vai... Você queria alguém salvar você também Eu... Eu só precisava de pôns Eu entendi Então é por isso que você veio pôr a sua cabeça com a gente Eu vou te ajudar Eu espero que você possa recuperar o que você perdeu Eu... Eu... Eu vou te reforçar com vocês Por favor, Morgana Você é um garoto? Ou você pode ser uma garota? Sim, eu concordo Eu queria ter certeza, mas só para que você... Ele poderia virar bem antigo O que se ele olhece como uma pessoa velha? Eu vou te dar uma garota Stop isso Em qualquer caso, claro que eu sou homem Eu quero dizer... Eu... O que é isso? Não, é nada Nós estamos terminando falando sobre isso De qualquer forma Nós sabemos agora que podemos fazer Muitos mudanças de coração em momentos Muitos Se nós viramos de qualquer Muitos mudanças de coração Talvez seja Deixar com eles Para um pouco de prática de combate Não existem outros Outro Mas não existem Eu acho que nós vamos ter Tons de eles Se nós podemos mudar Para alguém famosa E fazer os fãs de fãs Bem conhecidos Os grandes fãs são os nossos principais Depois Primeiro, você precisa encontrar Um jeito de passar a sua exames Eu preciso estudar Cara Aquele Nakano Hara foi moleza Ah Você morreu para ele Se pudéssemos derrotar Uns alvos grandes Agora Nós Com certeza Ficaríamos famosos Ei, nós Estamos tentando ajudar as pessoas Não ficar famosos Mas se as pessoas Não souberem quem somos Então como é que a gente Vai dar coragem para elas Ah Ele está certo Está vendo? Hum Eu não estou dizendo Que você está necessariamente Errado Mas Deveríamos estar focando Nisso mesmo Sem Ter um motivo De verdade Como foi com o Kamushida Você está falando que Não deveriam estar Metendo nosso nariz Onde não somos chamados Eu sei lá Se alguém está em apuros É natural que você Queira ajudá-los Digo Eu concordo Com isso E eu acho que Fico feliz De poder ajudar as pessoas Principalmente nesse caso Do Stalker também Além disso Para que mais Que serviria nossos personas Se não pudéssemos Usar eles para o bem Você não concorda Jack É Eu quero ajudar As pessoas É O mesmo vale Para mim A gente também Não tem muito tempo Para ficar discutindo Sobre isso Aquele Madarame Ele me incomoda Um pouco É Mas Não se anima muito Com isso Entendeu? E vê se não faz Alguma coisa Que te chame E muita tensão Tipo Tirar zero Em todas as provas Ah droga Falando nisso Eu tenho que estudar E quanto àquela estrela Que o José Deu para a gente Será que ela pode Me ajudar A gabaritar Nas provas É Eu duvido Ah droga Pumir tudo bem Só não tirar zero Sabe É Essa estrela Não vai te ajudar aqui Nós nem devíamos Usar ela Em primeiro lugar Para isso Talvez Você devesse Só Sei lá Colocar algum esforço E tentar estudar Com o tempo que tem Ah Na mão Esse era o Ryud Ele falou alguma coisa Do Mementos Se tiver alguma coisa Que você queira saber É só falar comigo Pode deixar Mona Bom Eu Estou exausto Esse episódio Foi super longo E eu mal vejo A hora De só me deitar Também na vida real Como contou o Joker ali Então Aquela cama Está me chamando Pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Muito obrigado Por assistir Esse episódio De Persona 5 Fomos introduzidos Ao Mementos Que é uma das coisas Mais incríveis Desse jogo Desse jogo Eu diria Que a coisa chave Desse jogo De toda a trama Seria o Mementos E muita coisa Ainda vai acontecer Por lá Então Mal vejo a hora De poder explorar Mais dele Com todas as coisas Novas e tudo mais E eu espero que vocês também Então Muito obrigado Por assistir esse episódio De Persona 5 Royal Espero que estejam ansiosos Para o próximo E eu vejo vocês lá Até mais Is there a way For me to break I'm a chef Sofa